Fala, amore! Que a esclerose múltipla é uma doença que afeta o corpo todo, nós já sabemos. Mas você sabia que os seus hábitos podem ajudar ou prejudicar o seu tratamento e o controle dos sintomas? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Se você ainda não me conhece, eu sou a Juliana Ferreiro, fisioterapeuta especializada em esclerose múltipla e fundadora da Balance Fisioterapia. Nossa vida é baseada em hábito. Tudo, tudo, tudo que a gente faz é um hábito. Isso acontece porque o nosso cérebro é bem preguiçoso. Lembra do último vídeo aqui do desafio que eu expliquei isso pra você. Nossa vida é baseada em hábito. Tudo, tudo, tudo que a gente faz é um hábito. Isso acontece porque o nosso cérebro é muito preguiçoso. Lembra do vídeo lá de terça-feira, né? Tudo que ele pode, ele automatiza. Ele deixa mais rápido, sem que tenha que pensar muito, pra poupar energia. Poupar energia pro nosso cérebro é questão de sobrevivência. Já que o nosso chip primitivo, ele acredita que a gente não consegue nem alimento e nem energia tão fácil assim. E dentre esses hábitos que nós temos, podemos ter hábitos que são bons e hábitos que não são tão bons assim, né? E dependendo dos hábitos que você alimenta, você pode ajudar ou prejudicar o seu tratamento. Agora, bora conhecer os top 4 hábitos ruins que você pode ter que atrapalham o seu tratamento. O primeiro deles, ter uma alimentação baseada em fast food, industrializados, alimentos cheios de gorduras, açúcares, etc. Esse tipo de alimento tem vários compostos químicos que vão atrapalhar e prejudicar o seu tratamento. Eles são alimentos que vão trazer inflamação pro seu corpo. E se você já tem uma doença autoimune, que inflama e o sistema imunológico ataca a bainha de mielina, imagina se você ainda contribui trazendo alimentos que vão inflamar mais. E o pior, que tem um componente nutricional muito baixo, muito ruim. A comida que nós comemos é um combustível pro nosso corpo. A qualidade que a gente põe nessa comida é que vai ajudar o nosso corpo a se recuperar, a melhorar a imunidade, a melhorar a formação dos seus músculos, enfim. Então, ter uma alimentação ruim atrapalha muito o seu tratamento. O segundo hábito ruim é fumar. O cigarro tem vários componentes que são muito ruins pro seu corpo. Além de serem altamente inflamatórios, são altamente tóxicos. E isso vai prejudicar a ação no medicamento, podem surgir surtos, podem te atrapalhar até no controle de muitos dos sintomas da esclerose múltipla. Terceiro é beber em excesso. O alcoolismo, ele é também um hábito muito ruim que atrapalha quem tem esclerose múltipla. Se você bebe em excesso, vai afetar o efeito do remédio no seu corpo. Além disso, você também tá prejudicando o seu cérebro, atrapalhando o seu equilíbrio, o seu caminhar e os seus músculos. E o álcool em excesso também é inflamatório. Então, é um combo de muita coisa ruim aí, hein? Quarto hábito ruim, reclamar. A gente acha, às vezes, que reclamar é gostosinho e eu vou te explicar por quê. Mas se a gente tem o hábito de ficar reclamando, 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 reclamando de tudo, ver sempre o lado negro da força. Sim, é um hábito muito ruim. Por quê? Porque a gente já era mecanismos dentro do nosso cérebro que vão acreditar nessa reclamação e vão te deixar sempre numa vibração mais baixa. Isso vai afetar a sua motivação, a sua disposição e, claro, a sua vontade de fazer exercícios e ir atrás dos seus sintomas. Mas eu trouxe um quinto e muito importante hábito que, às vezes, a gente tem, que é ser sedentário, não fazer atividade física. Isso atrapalha muito. Inclusive, daqui a alguns dias vai ter um vídeo aqui no canal só falando sobre sedentarismo. Então, fica ligadinho. Agora, vamos conhecer os top 7 hábitos que vão te ajudar no seu tratamento da EM. Primeiro, e óbvio, a prática de exercícios físicos. Os exercícios físicos são excelentes pra você que tem esclerose múltipla. É um dos pilares do seu tratamento. Vai te ajudar a melhorar os seus movimentos, diminuir sua espacidade, melhorar a sua disposição, fazer com que você fique mais equilibrado, fazer com que você ande melhor, ajuda a controlar a sua orina, melhorar a sua sensibilidade. Também vai diminuir a sua fadiga e vai contribuir para os seus sintomas cognitivos e também emocionais. E, por fim, através do exercício físico, a gente consegue induzir e provocar a neuroplasticidade, que é a tentativa do nosso cérebro se reorganizar. E aquela via que foi machucada pelo sistema imunológico, ela cria um bracinho e volte a funcionar. Segundo hábito, meditar. Não, eu não quero que você vire zen, mas o hábito de meditar é incrível. Ele vai te ajudar em vários aspectos em relação a EM. Um deles, em relação a acalmar a mente, diminuir a ansiedade e a fadiga mental. Além disso, meditar vai fazer com que você conheça mais o seu corpo e perceba o que te faz bem e o que te faz mal. E meditar não é ficar horas e horas na posição do Buda lá, com o olhinho fechado, pensando, pensando, pensando. Você pode meditar durante cinco minutos e você pode fazer meditações ativas. Basta você concentrar na sua respiração, por exemplo. Se você quer saber mais sobre meditação, me manda um comentário aqui embaixo. Terceiro hábito, ter uma alimentação balanceada. É necessário que você tenha uma alimentação equilibrada. Com frutas, legumes, verduras. Quanto mais nutrientes você tiver na sua alimentação, melhor vai ser para você, para o seu corpo e para o seu controle da esclerose múltipla. Quarto hábito, beber água. Tem um vídeo aqui no canal, que eu vou deixar aqui nos cards, que eu te explico os benefícios de beber água. Então, beber água vai ajudar o seu corpo inteiro, inclusive no controle da esclerose múltipla. Quinto hábito, treinar o seu cérebro. Você saber que o seu cérebro pode ser treinável. E sabe como você faz isso? Fazendo atividades de uma forma diferente que você está acostumado. Por exemplo, você só escova os dentes com a mão direita. Tente um dia escovar com a mão esquerda. Se você sempre sobe a escada com o pé direito, comece a subir com o pé esquerdo. Pegue pequenas atividades que você faz do dia a dia e faça de uma forma diferente. Isso é muito rico e ajuda muito a estimular o seu cérebro. E lembra daquela neuroplasticidade? Isso ajuda também. Sexto hábito é dizer não. Sei que muitos de vocês dizem sim para tudo. E às vezes estão tão cansados que não aguentam mais fazer aquela atividade. Estão tão fadigados que não conseguem mais continuar. Então, dizer não é fundamental. Entender os seus limites e ir até o ponto que você consegue. Não extrapole. Isso vai fazer mal para você e também atrapalhar o seu tratamento. Por fim, o sétimo e não menos importante hábito que você tem que ter para te ajudar a controlar os seus sintomas é, obviamente, fazer fisioterapia. A gente fala fazer exercício de uma forma geral, mas a fisioterapia tem um olhar específico para você te ajudar a conhecer e controlar os seus sintomas de forma funcional. Vendo onde estão as suas dificuldades e te ajudando a melhorar através dos exercícios, através de movimentos. Alguns hábitos podem parecer muito difíceis de começar. Às vezes até impossíveis. Olhando essa lista de hábitos, alguns deles podem parecer muito difíceis de começar. Mas, olhando essa lista, esses hábitos podem parecer muito difíceis de ser realizados. Mas, comece aos poucos. Escolha um e vai aplicando rotineiramente. A ideia é que você seja 1% melhor a cada dia. Aos poucos, esse hábito vai se automatizando e substituindo o hábito ruim. Com isso, você vai conseguir aplicar mais novos e novos hábitos dentro da sua vida. E você vai começar a perceber a sua vida transformar. Você vai começar a perceber que a esclerose múltipla não vai te atormentar tanto. Que você vai conseguir controlar os seus sintomas. Enfim, topa experimentar e transformar um hábito por vez? Me conta aqui nos comentários qual hábito você decidiu mudar hoje. E o que você vai fazer para transformá-lo. Te espero amanhã. Um beijo e até a próxima.